Turma, antes de mais nada, eu quero deixar claro que este vídeo não contém promoção paga. Eu vou falar das principais marcas de fitas, porém, nenhuma dela tá pagando a gente, então a gente não tá recebendo por ela, então não é um vídeo patrocinado, ok? Atualmente no Brasil, o Inmetro classifica as fitas isolantes em três classes, e são elas a classe A, classe B e classe C. Só que antes de falar em detalhes dessas classes, lógico que vamos nos embasar primeiro na norma que regulamenta a fabricação das fitas isolantes. O Inmetro utiliza como base as orientações da norma Mercosul NBR-NM-60454-3-1. Na parte 1 dessa norma, apresenta as diversas observações sobre as fitas isolantes, desde a aparência, temperatura de trabalho, largura, comprimento, espessura, e até mesmo quais informações devem estar contidas na embalagem dela. Então, pensando nessa primeira parte, nós aqui da Engerral elaboramos um pequeno comparativo entre as classes e já exemplificando essas classes com os modelos existentes do mercado para ficar mais familiar, e vamos mostrar os principais diferenciais entre elas. Começando pela classe A, as fitas isolantes classe A são recomendadas para uso profissional. Neste caso, as mais conhecidas são da marca 3M, a Scott 33+, e da Prismian, a P44. A temperatura de trabalho na Scott 33+, é de 105 graus, e na Prismian, a P44, é de 90 graus. Ambas possuem largura de 19 milímetros e espessura de 0,18 milímetros. E na embalagem das duas, a maioria vem com 20 metros de comprimento, devido ao uso profissional dela ser mais constante. Tá bom? Já as fitas isolantes classe B são recomendadas para o uso industrial. As mais conhecidas do mercado são os modelos Highland, da 3M, e a Prismian P42. A temperatura de trabalho em ambas é de 90 graus. Elas possuem largura de 19 milímetros e espessura de 0,15 milímetros. São um pouco mais finas do que na classe A. E as embalagens também vêm com 20 metros. Daqui a pouco eu falo mais detalhes dessa classe B aqui, tá bom? E por fim, as fitas isolantes classe C, que já são recomendadas para o uso doméstico. Essa classe C, ela é a mais conhecida do público em geral, né? Os modelos mais achados são a Imperial, da 3M, e a P22, da Prismian, tá? E também tem várias outras marcas que fabricam essa classe C. A temperatura de trabalho delas também é de 90 graus. A largura da 3M é um pouco menor, 18 milímetros, e a Prismian é de 19 milímetros, tá? A espessura delas é 0,13 milímetros, mais finas ainda do que as outras duas, classe A e B. E são fornecidas em embalagens com 5, 10 e 20 metros de comprimento em ambas as marcas aí, e a gente encontra assim no mercado. Bom, lembra que eu falei da classe B? Pois é, a maior curiosidade é que as fitas da classe B, elas são fitas intermediárias, né? E podem ser usadas tanto em manutenções gerais, como também em pequenas manutenções profissionais. Porém, é mais difícil de a gente encontrar essas fitas de classe B aí, devido a muitas empresas adotarem as duas linhas de fita isolante, né? Pra uso geral, a classe C, e pra uso profissional, a classe A. Então a B fica um meio termo aí, por isso que não se acha muito. Na parte 2 da norma, fala sobre os métodos de ensaios utilizados para realizar os testes nas fitas. Entre eles, a resistência à propagação de chama, ensaio de desenrolamento, e na minha opinião, o mais interessante, né? Resistência à tração e alongamento de ruptura. Inclusive, tem um vídeo muito interessante da 3M, que eu vi há alguns anos, e eu quero mostrar pra vocês agora. Olha só esse teste. Nesse vídeo, a fabricante 3M está testando as três classes que ela produz, e mais duas marcas existentes no mercado, da qual ela não nomeou, tá? Reparem que, mesmo após ter sido feito um esforço sobre as fitas, fazendo com que praticamente todas esticassem sem se rouper, os três modelos da 3M mantiveram a sua memória elástica, ou seja, eles retornaram à forma original. Isso é muito importante na hora de escolher uma fita, tá? E note também que os outros dois modelos que não são da 3M acabou se rompendo. Mas como é um vídeo da 3M, eles devem ter escolhido um modelo muito ruinzinho também, né? Bom, eu também já vi esse teste sendo feito com as fitas da Prismia, e eu posso dizer que ambas, as duas marcas, são as mais tops, e também são as mais adequadas para o uso profissional e também o uso doméstico, tá? E eu gosto muito de usar fitas 3M, quando necessário, e também fitas da Prismia. São duas marcas que eu confio e já uso há muitos anos, tá bom? E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica, e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!